Música Chegou a hora do futebol com Jossiano Garofolo, boa tarde Jossiano, Copa Paulista Votoporanguense encarou o Red Bull na arena com direito a UFC né Jossiano? Exatamente Luciano, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TV ou Jornal e não é à toa que o Red Bull tem apelido de touro louco e no caminho encontrou aí o Anderson Cavalo eh que tava nervoso viu Luciano? Arbitragem mais uma vez eh separar as coisas né? Mas vamos lembrar bem que a arbitragem do jogo aí mais uma vez tirou do sério o elenco da Votoporanguense segundo jogo consecutivo aí que o Cave tem gol anulado gol do Anderson Cavalo anulado e que na minha opinião na opinião de muita gente aí da crônica esportiva eh com erros da arbitragem e o Anderson Cavalo depois de mais um gol anulado no último sábado contra o Red Bull na Arena Plinio Marim acabou perdendo a cabeça ali e na verdade a situação as condições ali do de como que iniciou essa confusão ainda serão apuradas aí serão analisadas certinho o Cave divulgou uma nota dizendo que o Anderson Cavalo foi alvo de injúrias né de de discriminação eh não diz o que foi falado apenas isso então eh não que justifique mas que motivou ele a perder a cabeça aí pra cima do pessoal ali da comissão técnica do Red Bull por outro lado na nota o Cave também fala que após o esse início de confusão o Anderson Cavalo se tornou ali uma uma vítima de um linchamento ali já que foi cercado por várias pessoas do da 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 comissão técnica do Red Bull Brasil e aí e a confusão tomou conta geral nesse início de semana a expectativa é para o que vem pela frente aí qual repercussão disso junto a Federação Paulista de Futebol na súmula do árbitro é a súmula tá um pouco pesada contra a Voto poranguense que aliás no jogo da quarta-feira como eu falei que foram dois jogos que o Cave foi eh foi prejudicado pela arbitragem na quarta-feira passada contra o Nacional também tá na súmula eh registrado lá uma uma possível agressão de alguém ali dos bastidores do Cave no intervalo um chute na canela contra o bandeirinha da partida ou seja a agora fica a expectativa aí pra saber o que vai acontecer pra com a Voto poranguense o que é uma pena porque o Cave segue no na liderança aí do grupo nesta segunda fase tem sete pontos e agora o Nacional que venceu o jogo eh contra o comercial chegou ali a quatro pontos fica a expectativa do que vem pela frente aí com relação a prováveis punições aí e clima pesado porque no sábado agora as duas equipes jogam novamente Voto poranguense e Red Bull Brasil só que agora na casa do adversário lá em Campinas. Jô Luciano o campeonato brasileiro teve rodada nesse fim de semana rodada que termina hoje né? Exatamente rodada começou no sábado domingo sem graça pra quem gosta de futebol por conta das eleições. O Fluminense venceu o esporte por três a um. O São Paulo empatou com o Flamengo zero a zero. O Santos venceu o Atlético Paranaense por dois a zero. Chapecoense em casa foi goleada quatro a um pro Vitória. O Botafogo venceu o Corinthians por dois a zero. A Ponte Preta foi derrotada em casa também dois a um para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro venceu o Grêmio por um a zero e o Internacional aí venceu o Figueirense por um a zero. Hoje duas partidas encerram a rodada do Brasileirão às oito horas da noite. Santa Cruz e Palmeiras. Palmeiras que mesmo sem jogar ainda tá na liderança ali mas com o mesmo número de pontos que o Flamengo cinquenta e quatro e Curitiba e América Mineiro encerram essa rodada do Brasileirão às nove horas da noite. Luciano aproveitar convidar todo mundo aí pra assistir hoje à noite o programa meio de campo que a gente vai repercutir melhor aí a rodada do Brasileirão e também essa esse final de semana aí da Voto Poranguense na Copa Paulista. Luciano agora pra terminar aí Libertadores da América agora é G6, né? Exatamente, Luciano. O G6 agora foi uma reunião neste domingo lá na na em na Colômbia, né? Da uma reunião da Comembol definiu que são sete vagas pro Brasil agora na Libertadores da América. Uma continua pro campeão da Copa do Brasil e a outra é as outras seis serão aí pros melhores colocados no campeonato brasileiro. No caso aqui quem tá se beneficiando agora que estaria fora do G4 e agora incluído nesse G6 são os times aí do Fluminense e do Atlético Paranaense. E adivinha quem é o sétimo? Corinthians perdendo todas e tá lá com chance de novo. É o Corinthians mas agora almeitou a chance, né, Luciano? Então muita gente vai tá de olho ali nesse G6 agora. Seis clubes aí, seis melhores colocados vão direto pra Libertadores já no ano que vem.